Os policiais militares Romário e Rodem, responsáveis pelo salvamento de um adolescente, foram homenageados pelo Comando-Geral da APM do Estado do Mato Grosso, pela Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, ASFAP, e pelas Câmaras Municipais de Cuiabá e Vila Rica. O caso que teve enorme repercussão aconteceu no dia 26 de fevereiro, na cidade de Vila Rica. Nesse vídeo, é possível ouvir o desespero do menino ao ser resgatado pelos policiais. O garoto de 14 anos estava nadando no lago e acabou sendo arrastado pela correnteza e jogado em um bueiro. Devido ao volume de água e a forte correnteza, ele não teve forças para sair do bueiro. Graças à coragem e ação rápida dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o menino foi resgatado. O responsável pelo resgate foi o soldado Romário. Usando apenas uma corda e uma lanterna, ele mergulhou na lagoa e conseguiu localizar a vítima. Romário é natural de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, e no dia seguinte ao salvamento, deu detalhes do momento dramático do resgate que comoveu toda a cidade de Vila Rica. Graças a Deus, tínhamos uma corda de 10 metros, foi onde conseguimos fazer esse resgate. Esse adolescente estava seguro em um pedaço de ferro, em uma ferragem, algo do tipo, e onde ele conseguiu segurar, se manter para não ser arrastado, tomado pela grande quantidade de água que estava. Ele se encontrava num estado em que ele estava praticamente iniciando-se um estado de afogamento, ingerindo bastante água, e por causa que ele estava ingerindo muita água, ele ficou em elétrico, acelerado, nervoso, e o tempo todo falava que achava que iria morrer, que iria morrer. Tanto que para retirar ele, ele estava muito acelerado, que tivemos praticamente imobilizar, segurar de uma forma que ele não se machucasse, nem viesse a cair novamente naquele coelho. Após a homenagem, o policial falou sobre o reconhecimento ao ato de bravura, mencionando, inclusive, a sua cidade natal. O comando geral da polícia nos homenageou, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Cuiabá, nas pessoas de alguns vereadores e os deputados, nos homenagearam, e nós estamos aqui para mostrar que o serviço da polícia militar está sendo feito nos quatro cantos do Estado. Um abraço para a minha cidade, de Conceição da Araguaia, os meus pais, dona Vânia, seu Guimarães, aos meus amigos. Senhores, vale a pena ser um cidadão de bem, vale a pena ser um policial militar. É honrosa essa profissão. Conte conosco, servir e proteger, mesmo com o risco da própria vida.